O Sporting não foi capaz de contrariar o ABC de Braga, que esteve sempre na frente do Marcadores neste encontro. Foi a equipa de Braga, aliás, que inaugurou o Marcadores, sendo que até ao intervalo, o ABC nunca conseguiu distanciar-se muito do Marcadores. Mas aos 16 minutos, a equipa de Braga já vencia por três golos de diferença. O intervalo chegou com o Sporting a perder por apenas dois golos de diferença. Estava tudo em aberto para o reinício do encontro. Aqui um golo de Pedro Portela, na altura, a aproximar-se o Sporting do Marcadores. Aqui a possibilidade de igualar-se o jogo a 14 golos. Foi isso que aconteceu quando estavam decorridos 21 minutos do encontro. Aqui já na segunda parte, o ABC a distanciar-se também no Marcadores. Uma altura em que a expulsão do João Antunes por acumulação de amarelos aos dois minutos da segunda parte dificultou a tarefa dos jogadores. O Sporting chegou a aproximar-se o Marcadores, mas faltaram sempre detalhes. Para que a equipa de Andebol conseguisse passar para a frente do placar. A equipa acusou também algum desgaste físico. E esse fator acabou por fazer-se a diferença na segunda metade do encontro e na reta final do jogo. O ABC acabou por controlar até aos minutos finais, vencendo por 33-30, seguindo em frente para a final, onde também vai estar o futebol com o Porto, que venceu o Benfica no segundo jogo, na segunda meia-final desta Final Four. Urge um golo de diferença. Esporte. Esporte. Esporte.